Saudações, que era livre, Felipe aqui. Vamos continuar nossa brincadeira de estudar em cima da prova de física do IPA de 2014, demorou? Estamos na quinta questão, uma questão também bem difícil, tipo a última que a gente fez, acho que o pessoal resolveu pegar uma questão e enfiar um tanto de conceito, de conteúdo em cima dela, uma questão que envolve uma porrada de coisa. Então vamos fazer com calma e discutir isso aí. Então vamos lá, a questão aparece na tela, a gente lê, vem cá e discute. Fala o seguinte, um capacitor de placas planas paralelas de área A, separadas entre si por uma distância inicial R0 muito menor que as dimensões dessa área, tem sua placa inferior fixada em uma base isolante e é superior suspensa por uma mola. Dispondo-se uma massa M sobre a placa superior, resultam pequenas oscilações de período Tzão, do conjunto placa superior mais massa M. Variando-se M, obtém-se um gráfico de T² versus M, do qual após ajuste linear, se extrai o coeficiente angular α. A seguir, após remover a massa M da placa superior e colocando entre as placas um meio dielétrico, sem resistência ao movimento, aplica-se entre elas uma diferença de potencial V e monitora-se a separação R de equilíbrio. Tá, nessas condições a permissividade Y é o som do meio entre as placas. Vou te fixar essa questão, hein? Então, tipo, o que ele começou falando? Ó, tem aqui duas placas no capacitor, não tem diferença de potencial, tem uma distância R0 aqui de equilíbrio. Aí ele fala, o que ele te fala primeiro? Eu vou colocar uma massa aqui? Então o efeito é basicamente o seguinte, se eu colocar uma massa nessa mola, coloco para oscilar, é um MHS, beleza? Para que serve isso? É só para te falar a constante da mola. Você percebeu que ele não te deu a constante da mola? Aí ele faz um experimento aqui, que é simplesmente para determinar quanto é a constante da mola. Depois, que é o que interessa, que é a parte da elétrica. Coloco um dielétrico, aplico uma DDP, deixa acontecer a coisa, então vamos por partes. Primeira coisa é a seguinte, ó, vamos lá. A primeira continha que a gente vai ter que fazer vai ser descobrir a constante dessa mola. Bom, o que acontece? Eu pego um sistema desse, coloquei a massa M e coloquei para oscilar. Se eu coloco para oscilar, como é que fica o período de oscilação disso aqui? É um MHS, a gente sabe. Acontece aqui, ó, T é igual a 2π raiz de M sobre K. Lembra disso? Sistema massa M, ó, tanto horizontal quanto vertical, é assim que a gente calcula o período. Aí ele fala, ó, eu tracei um gráfico de T² por M. Então vamos levar ao quadrado essa expressão aí. Essa expressão ao quadrado fica assim, ó. T² é igual a 4π², aí que sai da raiz, né? Então vai ficar M sobre K. Colocar assim, ó. Então qual é o que ele fez? Ele falou, cara, eu vou fazer o gráfico de T² por M. Então é como se eu tivesse, vamos até traçar isso aqui, ó. Se eu tivesse traçando um sistema, beleza? Cartesiano, em que o meu X seria a massa, beleza? E o meu Y seria o T². O T². Então é como se eu tivesse chamando esse carinha aqui de Y. Esse cara é a minha ordenada, beleza? Esse carinha é a minha abscissa, beleza? Minha variável independente, esse carinha aqui é o X. Então esse carinha aqui é o quê? Essa relação é o quê? Y é igual a AX. Isso aqui é uma constante. Esse cara seria o meu A. Sacou a ideia? Então isso é um processo de linearização. Acho que ele até usou esse termo aí mesmo. Então tá aqui, ó. Minha coçãozinha Y igual a AX. Você consegue enxergar isso? A relação entre período e massa não é linear. Não é uma função do primeiro grau. Mas a relação entre o quadrado período e a massa, essa sim é uma relação linear, né? Y igual a AX. Então tá aqui, ó. Meu eixo Y, beleza? Vamos utilizar essas cores aí, ó. Meu eixo Y. Meu eixo X é o vermelhinho. Meu rosinha, né? Então tá aqui, ó. Esse cara aqui faz o papel de eixo X. A abscissa. Então a minha relação, ela é linear, beleza? Então a relação é Y igual a AX. Fechou? Aí ele fala, eu vou pegar quanto que vale o coeficiente angular alfa. Coeficiente angular alfa. Ué, o coeficiente angular é o quê? É isso. É o A, não é isso? Beleza. Na verdade, ele já falou que ele pegou o coeficiente angular, né? Então ele já pegou a tangente do ângulo. Não preciso pegar a tangente aqui, não. Se eu fizer a tangente desse cara, ele chamou isso de alfa. E eu sei aqui, pelos meus conhecimentos de função linear, primeiro grau, o coeficiente angular é esse cara, é o A. Então isso, como eu falei, é só para você obter o K. Então fica assim, ó. Primeira conta, vou colocar até aqui do lado. A primeira conta é o 4π² sobre K, ou seja, o coeficiente angular, esse termo A, ele chamou de alfa. Então troca o alfa com o K, porque aí eu descubro o quanto que vale o K. A constante da mola é 4π² sobre alfa. Guarda isso aí. Não sei o que ele perguntou não, mas a gente vai precisar dela mais para frente. Então, essa primeira etapa é só para isso. Fechou. Aí ele fala o seguinte, cara, o que aconteceu? Eu peguei, aqui não tinha diferença de potencial, então depois apliquei o diferença de potencial, espero a distância de equilíbrio. Ele deu até um gráfico. Se for olhar a imagem, volta na imagem. Eu coloquei ele aqui. No topo, lá no máximo desse gráfico, no ponto que interessa para a gente, ele fala que a diferença de potencial vale Vm, e a distância de equilíbrio vale R0 sobre 3, beleza? E R0 é aquela distância inicial. O que eu já sei aqui? Eu já sei que a mola foi deformada de um certo tanto que vale quanto? R0 menos 2R0 sobre 3. Pode fazer essa continha aí? Você vai ver que isso aqui vai dar, vou colocar aqui, ó, X igual a R0 sobre 3, não é isso? Fechou. Isso é o tanto que ela está deformada. Se ela for deformada, aparece uma força que a gente chama de quê? De força elástica. Como é que eu calculo? Lady Hook. Chama essa força aqui, ó, FR, força elástica. Bom, que outra força que tem atuando aí? Uma placa vai atrair a outra. Eu apliquei entre elas uma DDP, eu carreguei esse capacitor, então eu tenho uma placa aqui, por exemplo, carregada positivamente, e a outra negativamente. Não é isso aqui, ó? Beleza, então, positivo até negativo. Tem uma força de atração entre as placas, então, aparece aqui, ó, uma força, eu vou chamar só de F, né, uma força elétrica. Cuidado, esse aqui é elástico, a de baixo é elétrica. E rola um equilíbrio de forças, por quê? Porque ele fala que isso daí, né, é a separação de equilíbrio. Então, calma aí, tem duas partes que a gente tem que fazer nesse equilíbrio aí, então. A primeira pontinha é a seguinte, ó, ó, vamos lá. A primeira pontinha é mais simples, é falar, ó, aqui rola um equilíbrio. Aqui, a força elástica, ela tem que ser igual à força F elétrica. Fechou? Vamos fazer essa ponta. Força elástica, Kx, lei de Huck. E o x, o tanto que ela foi deformada, é R0 sobre 3. Então, K, R0 sobre 3, olha o K aparecendo ali. E o K, ele não deu. Mas agora a gente sabe o K, porque eu tenho o alfa. K, R0 sobre 3, é igual à força elétrica. Para colocar a força elétrica de uma placa desse aí, F é igual a QE, pode ser? Q vezes E. No fundo, isso aqui vale para a carga pontual, né, mas aqui vai valer também. Imagina que eu divido numa porção infinitesimal, o campo é uniforme, né, essa carguinha atrai aquela, essa carguinha atrai aquela, Qzinho vezes E, Qzinho vezes E, no fundo, Qzão vezes E a força total. Bom, tudo bem, Qzão vezes E. Então, é como se eu tivesse aqui, né, uma carga mais Qzão na placa de baixo e uma carga menos Qzão na placa de cima. Ó, já apareceu dois caras que a gente não tem, nem o Q e nem o E. Aí, a gente vai ter que começar a brincar. Bom, como é que eu calculo o campo elétrico entre as placas de um capacitor? Resultado que vem da lei de Gauss. No fundo, o resultado importante, vou fazer um rascunhozinho aqui do lado, se você tiver uma placa infinita, beleza? Uma placa infinita. E a nossa placa não é infinita, mas ele fala que ela tem uma área muito grande, né, que essa distância R0 é muito maior que a área entre as placas, de forma que, na prática, a gente vai assumir que ela é infinitamente grande. Para uma placa dessa aí, como que eu calculo? Vamos dizer que ela é positiva. Então, está aqui, ó. Ela vai criar um campo, que é como? Está aqui, ó. Sai dela, né, isso é um campo divergente. Como é que eu calculo esse campo? É um resultado da lei de Gauss. Esse campo elétrico, a gente pode calcular assim, ó. A densidade superficial de Carves dividido por Epsilon. Em que Epsilon pode ser Epsilon zero. Se eu estiver no vácuo, aqui no caso vai ser Epsilon mesmo, que é a permissividade do meio. Beleza? Esse é o resultado importante. O resultado que você tem que saber também, mas é que a gente vai ter que saber diferenciar, é o seguinte. Bom, você pode falar que eu tenho um capacitor. Eu vou ter uma sobreposição de dois campos. Pode ser, tipo assim, ó. Você pode falar assim, né? Ó, o que você tem ali é isso. Então, eu tenho também aqui, ó, uma plaquinha com carga negativa. Como que é o campo que ela cria? Aí é convergente. Um campo que entra nela. E como que eu calculo esse campo? Mesma conta. Epsilon... Ah, desculpa, aqui, pessoal, ó. O campo de uma placa é sigma sobre dois Epsilon. Aí eu já coloquei o resultado que a gente mais usa, que é como ele mais aparece, que é quando eu tenho o campo entre as placas de um capacitor. Beleza? Se você tem um capacitor, você vai ter a sobreposição de dois campos desses, né? Os vetores aqui, ó, azuis, estão se somando com os vetores o quê? Amarelos. Então, se aqui a densidade for igual, se aqui eu tiver uma carga menos Q. Beleza? Enquanto lá embaixo eu tenho uma carga mais Q, significa que a densidade superficial é igual. É a mesma carga distribuída na mesma área. Então, beleza. Como é que fica o campo entre as placas desse capacitor? É o dobro disso. Eu somo a laranja com o amarelo. Então, o campo entre as placas de um capacitor, ele é sigma sobre Epsilon. Beleza? Resultado importante, sabe? No fundo, o que vai interessar para a gente é esse. É o campo gerado por uma placa só. Por quê? Vem comigo. Eu tenho aqui duas placas. Se você me perguntar o seguinte, quanto que vale o campo entre elas? O campo entre elas vale isso. Beleza? É a sobreposição do campo de duas placas planas. Tudo bem. Se eu colocar uma carga de prova aqui no meio, então, ela vai sentir esse campo, que é o dobro do que uma placa só geraria, ela vai sentir esse campo. Só que aí você tem que sacar o resultado. Esse resultado desse campo é eu sobrepor o campo que uma placa gera com o campo que a outra placa gera. Então, uma carga de prova ali no meio vai sentir os dois campos. Só que, olha só, eu estou querendo calcular a força elétrica em uma placa só. Espera aí, se eu quero calcular a força elétrica em uma placa, se eu quero calcular a força elétrica na placa negativa aqui de amarelo, o campo que ela cria, os vetores amarelos, não fazem força nela mesma. Faz sentido não. Tem uma quantidade de carga ali, uma distribuição de carga. O campo elétrico que ela cria vai afetar aquela região do espaço e vai fazer força elétrica em outras cargas de prova que tiverem por ali. Mas o campo que ela cria não exerce força nela mesma. Sim ou não? Beleza. Então, no fundo, o resultado que vai interessar para a gente é esse de baixo aqui. Porque eu quero, como eu quero calcular a força elétrica nessa placa, nessa placa, ela só vai sentir o campo da placa de baixo. É só o campo azul. Ou seja, sigma sobre 2y. Beleza? Quando eu tenho esse cara aqui, quando eu tenho o fator 2, depois eu já dobrei. Eu já peguei o campo das duas. Mas o campo das duas não atua nessa. Essa placa negativa só sente o campo da positiva. Beleza? Então, tome esse cuidado aí. Se eu fosse colocar uma carga aqui, ela vai sentir esse campo. Aí sim, é sobre a posição das duas. É um detalhe bem minucioso aqui. Tudo bem. Então, vamos utilizar esse resultado. Então, a minha conta fica assim. O K, a gente já tem 4π² sobre α. 4π² sobre α vezes R₀ sobre 3. Isso é igual à carga que multiplica o campo. Que é aquele. Beleza? Que é densidade superficial de carga sobre 2y. Aí você me fala, quem que é isso aqui? Quem que é essa densidade superficial de carga? Ué, é a carga total distribuída pela área. Ele me deu a carga e a área. Então, esse carinha a gente tem. Esse carinha aqui, vale Q sobre A. Não é isso? O mesmo Q. Aqui tem carga Q, aqui tem carga Q. Beleza? É um capacitor. A carga das placas são iguais nesse sinal oposto. Então, tudo bem. A gente pode fazer essa conta. Eu vou jogar esse 2y para lá. Minha conta vai ficar 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ter 8π² R₀Y sobre 3α. Isso tem que ser igual a Q. Ficou o Q, o 2y foi embora. E ficou um Q sobre A. Então, vai ficar Q² sobre A. Se eu jogar esse A multiplicando, fica Q² e aparece um A ali. Vamos fazer isso aí já? Então, aqui, vai aparecer um A aqui em cima. Então, esse A aqui sumiu do lado de cá e vai ficar um Q². Beleza. Então, minha conta é essa aqui. Isso é igual a Q². Você fala, cara, assim, a gente quase resolveu o problema. O A eu tenho, o R₀, o π, o α. Eu quero o ε, mas não tenho o Q. Então, tem mais uma etapa desse nosso problema aí. Guarda essa equação. Então, aqui já tem tudo. A parte do K, que era a parte inicial, já está aí dentro. É só descobrir o Q. Como que eu posso descobrir o Q? Cara, eu posso calcular a capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas. Agora, então, vem a nossa segunda etapa. Perceba que a primeira foi difícil. É um equilíbrio de forças? Mas tem toda essa discussão aqui para você achar o campo, você lembrar desse resultado. Toma cuidado. A segunda parte é a seguinte. A capacitância, eu sei que a definição dela é o quê? É a razão entre a carga armazenada na placa de um capacitor pela diferença de potencial. Beleza? Mas, ao mesmo tempo, isso aqui vale para alugar capacitor. Essa é a definição de capacitância. Acho que é uma definição. Mas eu sei que para o capacitor de placas planas e paralelas, a gente consegue desenvolver isso aqui e achar uma expressão que depende dos seus parâmetros geométricos. Como que é para um capacitor de placas planas e paralelas? Você lembra? É isso aqui. Y é zero. A sobre D. A permissividade elétrica do meio vezes a área dividida pela distância de separação entre as placas, que no meu caso é o 2R0 sobre 3. Esse carinha aqui. vai ser o 2R0 sobre 3. Então, eu consigo isolar o quê? Porque a distância de separação, de novo, é aquele gráfico que eu não desenhei aqui. Depois você volta lá. É o gráfico da diferente de potencial. Quando a distância vale 2R0 sobre 3, quanto que é o potencial? É o Vm que aparece lá. É o potencial aqui, Vm. E tem mais um detalhezinho que é o seguinte. Eu não estou no vácuo. Então, não é a permissividade elétrica do vácuo. É a permissividade elétrica do meio, que é o f1zinho, que é justamente que a gente está querendo calcular. Então, YA sobre D. O que eu vou conseguir fazer aqui? Descobrir quanto que vale o Vm. Beleza? Então, a minha continha fica assim. Vou jogar o Vm para lá. Então, fica aqui o quê? É igual a Vm que multiplica YA. Aí, eu vou dividir por D. Eu vou dividir por 2R0 sobre 3. Eu vou fazer coisa que multiplicar pelo inverso dessa fragação. Multiplico por 3 sobre 2R0. 3 sobre 2R0. Agora, vai rolar. Por quê? Eu obtive quem eu queria. Lembra? Meu problema aqui é que eu quero achar o Epson. Não tem o quê? Mas olha o quê aqui. Porque ele está aí. Nem função de caras que eu tenho. Vm, Epson, A. Tá, beleza. Tá limpo. Vai rolar. Vai rolar. Então, o que eu tenho que fazer? Elevar esse cara ao quadrado e eu coloco ali que é o quadrado. O que é que é o quadrado? É isso tudo aqui. É o quadrado. Fechou? Vamos fazer essa conta, então. Então, a minha última conta é esse cara que é 8 π quadrado R0 YA dividido por 3α isso tem que ser igual a Q². que é o quadrado e esse cara ao quadrado. Então, 3² 9Y2A2VM2 Então, eu vou ter 9Y2A2VM2 tudo isso dividido por 4R0 ao quadrado. 4R0 ao quadrado. Fechou? Agora é brincar de cortar o que pode cortar e tal, né? Então, olha só. A gente pode cortar o quê? Um Epson aqui, ó. Foi embora com um Epson lá. que é mais área. Uma áreazinha aqui, ó. Foi embora com uma áreazinha aqui. Acho que foi, hein? Foi? Acho que foi. Então, fica assim a conta. Esse membro aqui, ó, multiplicando 8 vezes 4 é 32. Então, eu vou ter 32 R0 vezes R0 ao quadrado R0 ao cubo. Então, R0 ao cubo Pi quadrado. Tinha um Pi quadrado ali, hein? Fechou. Pi quadrado. Tá. Dividido por... Aqui eu tinha 3α. Vou descer multiplicando 9AVM2. 9 vezes 3, 27. 27α A2 vezes A Vm ao quadrado. A Vm ao quadrado. Isso é o quê? Isso é o Epson. A única coisa que ficou ali. Então, essa é a nossa resposta. Qual que é a permissividade elétrica daquele dielétrico, né? Do meio entre essas placas. É aquele bicho ali. Essa é a nossa resposta. Fechou? 32 R0 ao cubo Pi quadrado. 27 A Vm ao quadrado. Difícil essa questão, assim? É a quinta questão, cara. Já deu pra você ver que foi realmente uma das provas mais difíceis do ITA. De toda a história do vestibular do ITA. Cara, acho que não teve nenhuma questão fácil até aqui, né? Até essa quinta questão. Acho que não teve nenhuma questão fácil. E tem questão bem difícil que vai vir por aí ainda, hein? Enfim, pessoal. É isso. Questão cheia de conceito. Pega essa discussão aqui que pra mim eu acho que é a parte mais difícil da questão. Você lembrar do resultado da lei de Gauss. Quanto que é o campo de um capacitor. Na verdade, quanto que é o campo gerado só por uma placa de um capacitor. Você saca que, na verdade, aqui você tem que separar. Você vai pegar o campo todo aqui na região. É o campo que um faz no outro. A força elétrica que atua nesse cara, o campo que ele mesmo cria não interfere nisso, né? Então, valeu pela atenção, gente. Até a próxima aula. E deixe seus comentários, hein? Interajam nessa sessão, hein? Valeu! Tchau! 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 Tchau!